A Secretaria de Saúde de Maringá vai manter a vacinação contra paralisia infantil para crianças entre 6 meses de idade a 5 anos por mais uma semana. Para chegar a meta estipulada pelo Ministério da Saúde para 95% de crianças vacinadas aqui na cidade de Maringá. Diante das margens alcançadas, a Secretaria de Estado de Saúde pediu a continuidade da vacinação por mais uma semana. E cabe aos pais se sensibilizarem em proteger os filhos contra paralisia infantil, conforme explica Edilene Góes na Secretaria de Saúde de Maringá. A campanha foi prorrogada até sexta-feira, dia 28, para as crianças com idade de 6 meses a 4 anos de 11 meses. No caso, tem uma previsão de quantas crianças já foram vacinadas no começo da campanha até agora? Nós vacinamos pouco mais de 17 mil crianças. Para atingir o mínimo de 95%, nós temos que vacinar 18.900 crianças. A vacina contra a paralisia infantil é oferecida em todas as unidades básicas de saúde e na sala de vacina da Secretaria de Saúde de Maringá. Como que as pessoas que estão assistindo, os pais e familiares, devem fazer para trazer as crianças para serem vacinadas? Podem levar as crianças nesta faixa etária de 6 meses a 4 anos e 11 meses que ainda não receberam a vacina contra paralisia infantil desde o dia 8 de agosto ao posto de saúde mais próximo de sua residência ou aqui na sala de vacina da Secretaria de Saúde no horário normal de atendimento de cada local. Até sexta-feira, dia 28, com carteirinha de vacinação em mãos. The duplicate is a Feira-feira e車 Amém.